Dom Gilson Andrade da Silva publicou um manifesto sobre a violência que está atingindo comunidades de fé da Diocese de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu ergue sua voz em repúdio e indignação diante das recentes tentativas de roubo e dos atos de vandalismo que tem violado o sagrado e ameaçado a tranquilidade das comunidades de fé nas paróquias de São Miguel Arcanjo, Miguel Couto, Nossa Senhora das Graças no Parque Flora e Sagrada Família na posse em Nova Iguaçu. Esses ataques ocorridos em curto espaço de tempo e de forma repetida quase denunciam uma ação articulada para atingir o coração da nossa fé e identidade religiosa. Não podemos e não iremos aceitar que nossos locais de oração e de encontro com Deus sejam desrespeitados. Tampouco que nossos fiéis, homens e mulheres de fé, se sintam vulneráveis e inseguros em espaços que deveriam ser de paz e proteção. A tentativa de violação dos sacrários, onde se guarda o Santíssimo Sacramento, é um ataque à nossa fé e aos valores que sustentam a vida em comunidade. Unimos nossas vozes para pedir a colaboração das autoridades competentes em ações efetivas e duradouras que protejam esses espaços sagrados e garantam a segurança dos fiéis que neles buscam esperança, consolo e fortaleza. Declaramos nossa solidariedade a todas as comunidades e fiéis impactados por essas ações de violência. Reafirmamos nosso compromisso com a defesa de cada espaço de fé e devoção essenciais para a vida, o fortalecimento e a união do nosso povo. Que permaneçamos firmes e vigilantes na proteção dos valores que nos sustentam, inspirando a paz e a harmonia para todos.